No início do Pleistoceno, diferentes ramos de nossa árvore evolutiva estavam florescendo em todo o sul e leste da África. Se dessemos o zoom na primeira parte dessa época, veríamos que nos tempos pré-históricos a morte vinha bem rápido e com frequência para nossos antepassados. Estávamos expostos a climas severos e indefesos em barracas e cavernas. Nós estávamos na base da cadeia alimentar. Éramos ameaçados por animais assustadores, caçados por grandes predadores e com pouca chance de sobrevivência. A noite era negra e não há nada mais aterrorizante do que ser caçado no escuro. Essa foi uma época emocionante para ser um hominídeo. E este capítulo difícil da história pode ser responsável pelas adaptações que nos permitiram ter tanto sucesso em quem somos agora. Neste tempo, nossos ancestrais eram a presa. Agora, vamos conhecer um tempo em que os primeiros humanos eram caçados. Não sabemos tudo sobre os nossos primeiros ancestrais humanos, mas estamos constantemente aprendendo mais. Os paleoantropólogos estão continuamente no campo, escavando novas áreas com tecnologia inovadora para preencher algumas das lacunas sobre a nossa compreensão da evolução humana. Agora, fique com mais um capítulo de Nos Passos da Humanidade. Em 1924, um trabalhador de uma pedreira de calcário na cidade de Tongue, no sul da África, fez uma incrível descoberta de um crânio fossilizado de um hominídeo juvenil, um membro da nossa linhagem evolutiva que nos inclui e outras espécies primitivas que vieram após a nossa divisão com chimpanzés. Este crânio tornou-se o tipo de amostra de um australopithecus afarensis, na qual se tornaria um dos fósseis mais importantes no estudo da evolução humana. Hoje, o espécime é conhecido como a criança Tangue que morreu aos 3 anos de idade. Sua descoberta mudou a nossa forma de pensar sobre sua natureza de vida. A evidência fóssil encontrada junto com muitos outros fósseis de animais pequenos revelam que todos os indivíduos haviam sido gravemente danificados, como se estes animais tivessem sido massacrados por décadas. Os fósseis foram lidos por especialistas com evidência de que os hominídeos como australopithecus não eram macacos que comiam frutas, mas sim caçadores carnívoros. Seriam necessários mais de 80 anos para que os cientistas modernos descobrissem que, na verdade, os primeiros hominídeos estavam sendo caçados. Ninguém percebeu isso na época, mas o crânio da criança carregava marcas reveladoras de perfurações violentas de trauma na base ocular, outra cavidade na região do crânio e arranhões na lateral. Estas acabaram sendo as provas de marcas feitas por um predador que ninguém suspeita. Mas o crânio dessa criança é apenas um exemplo de evidência de que há 2 milhões e meio de anos atrás, nossos antepassados ancestrais originados da África estavam sob constante ameaça de ataques de predadores. E este capítulo difícil da história pode ser responsável pelas nossas adaptações que nos permitiram ter tanto sucesso em quem somos agora. No mundo desenvolvido, vivemos na época mais pacífica e saudável da história. Desde que o homem deixou de ser nômade, passamos a plantar e colher nosso alimento. A caça no meio selvagem já não era mais necessária, porque passamos a criar o nosso rebanho de animais que comemos. Mas até chegarmos aqui, passamos por um período muito difícil na história evolutiva. Nos tempos pré-históricos, a morte vinha bem rápido e com frequência para o homem. A noção de que nossos ancestrais já foram caçados por outros animais chegou de surpresa para os paleoantropólogos. Raymond Dart propôs que a criança foi morta por outro membro de sua espécie, mas foi desacreditada quando outros antropólogos afirmaram que as marcas no crânio da criança eram provavelmente causadas por predadores. O impulso de matar presas era visto como parte de nossa herança gerada pelos babuínos, mas a ideia de que nossa evolução foi moldada pela violência está equívoca. O Plioceno e Pleistoceno eram um lugar perigoso para nossos ancestrais. Nestes tempos, os primeiros humanos foram comidos por hienas gigantes, ursos das cavernas, águias, cobras, crocodilos, lobos, felinos e até por outros primatas. Estes são apenas alguns dos predadores que consumiram alguns de nossos ancestrais na história recente de pelo menos 100 mil anos ou mais. Indo além disso, mais anterior ainda e a diversidade de animais que comiam nossos parentes aumenta, especialmente porque éramos menores em tamanho. Não tinha dentes pré-adaptados e não era muito alto. Ele estava usando seu cérebro, sua agilidade e suas habilidades sociais para fugir desses predadores. Ele os estava evitando a todo custo. A visão popular de nossos ancestrais como sendo caçadores que conquistaram o mundo ao seu redor está errada, principalmente porque naquela época estávamos sujeitos a todos os tipos de pressões evolutivas, incluindo a predação. Uma nova evidência fóssil encontrada no desfiladeiro Olduvai na Tanzânia em 1960 é uma parte do pé esquerdo pertencente ao Homo habilis, nomeado de OH-8. Esta parte estava mutilada. A evidência foi estudada pelo antropólogo Louis Leakley. O osso do tornozelo tinha marcas de dente. Um segundo olhar feito em 2012 para o pé do indivíduo, os cientistas notaram que a ferida no osso havia dois sucos extras. Sua forma e padrão são semelhantes aos feitos de um crocodilo moderno. A parte posterior do osso do calcanhar também foi arrancada. Isso coincinde com os cumes encontrados nos dentes dos crocodilos. Por falar nesses majestosos predadores de rios, eles são predadores de emboscadas e seus ataques deixam características e padrões de danos nos ossos de suas presas, que novamente encaixam-se nas feridas deixadas no pé do Homo habilis. Há 1,8 milhões de anos atrás, onde este primitivo viveu, havia um lago com crocodilos que estava localizado não muito longe de seu acampamento. Ele ou ela pode ter ido beber água neste lago na hora errada. Em 1995, os pesquisadores modernos colocaram um outro olhar para os fósseis encontrados no sul da África. Eles perceberam um novo conjunto de pistas, por exemplo, os arranhões e furos na órbita ocular correspondiam a garras extremamente afiadas. E essas marcas lembram as marcas que são deixadas por águias quando atacam os macacos na África atualmente. No local onde os fósseis foram encontrados, também haviam restos de grandes cascas de ovos na área. Então, a equipe propôs que a criança Tang, juntamente com outros animais encontrados lá, foram vítimas de arranhões característicos criados pelos hábitos alimentares dessa ave. Esses e outros fósseis fornecem a prova sólida de que nossos ancestrais humanos estavam sendo caçados por grandes predadores ferozes. Isso pode ter levado os humanos a desenvolverem níveis cada vez maiores de cooperação. Ao longo do tempo, desenvolvemos habilidades para nos adaptarmos a essas criaturas. Uma das primeiras foi a linguagem. Obviamente, os primeiros humanos não falavam palavras. Os primeiros substantivos primatas eram certamente aqueles que definiam algo bem simples como Olha! Um leão! Assim como os macacos atuais acionam o alarme como um alerta de perigo, esses hominídeos também faziam. Dessa forma, os predadores podem ter tido um impacto positivo em quem somos agora, nos dando os precursores da linguagem. Além de inventar palavras para esses predadores, também respondemos com gestos e sinais. Quando ouvimos um sinal de perigo, a nossa mente e nosso corpo nos davam reações hormonais. Como o coração acelerado, o fluxo sanguíneo aumentava nos músculos. Tudo isso nos tornava mais propensos à alerta e a responder rapidamente a um predador, seja correndo ou escondendo-se, ou até para os corajosos atirar um pedaço de pau ou pedra e depois fugir. Os predadores ajudaram a influenciar a nossa evolução, porque com a pressão seletiva vem a adaptação e evolução. Nossos ancestrais desenvolveram muitas características para ajudá-los a escapar desse destino. Os corpos se tornaram maiores e assim nos tornamos bípedes, o que nos permitiu analisar melhor o horizonte em busca de ameaças. Nossas mãos liberadas nos deixaram jogar coisas em predadores. A linguagem nos deu a capacidade de planejar ao invés de apenas reagir. A cooperação em grupo também ajudou a afastar os predadores. Nossa inteligência, cooperação e muitas outras características que temos como humanos modernos se desenvolveram a partir de nossa tentativa de enganar os predadores. Mesmo que todas essas adaptações tenham afugentado os predadores, obviamente, nem sempre elas funcionavam. Mas com o tempo, deixamos de ser a presa e nos tornamos o maior predador. Não, 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 não.